Domingão começou daquele jeito na casa da Lucilene Na base da preguiça, né? Sabe como é, né? O Calvin não tá nem aí, tomou conta do sofá na cara dura Ei, ei, amigão, que tal você levantar daí, hein? O soltando os bichos já tá no ar, avisa todo mundo Tem dias que a bicharada não tem sossego mesmo O Romeu, por exemplo, virou boneco vivo na casa do Reinaldo É um tal de empurra daqui, empurra de lá E o gato nem reclama, gente, acho que ele tá até gostando, viu? Vai, vai Perdeu a prática Mas, ó, fica tranquila Já, já, pega o jeito de novo Ai, ai, o soltando os bichos de hoje já começou daquele jeito Super animado Sacode todo mundo aí na sua casa também Eu só queria entender por que a Belinha tá dando voltas pelo telhado Hum, será que a Belinha foi atrás de algum gato? Atrás de gato ou não Acho melhor ela descer daí antes que o Ricardo descubra Belinha 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 Tem gente que tenta fazer amizade em todos os lugares que frequenta O leão que eu diga, né? Olha ali ele brincando com um carambejo na praia Tá vendo, meu amor? A Raquel só precisa dar uns conselhos de segurança pro amigão aí É que se chegar muito pertinho pode tomar uma beliscada Ô, Luna Não é pra você morder Olha que periguete Tudo isso por causa do Simba E o Simba nem liga pra você, ó Mas, gente Essa gata é focada, hein? Quando quer uma coisa E ele não tá nem aí Ei, menina Ela tá nem aí pra você, sua beliquete Você é muito beliquete, menina Dani A Marina Luna não tá nem aí com isso Ela quer encontrar o Simba A qualquer custo Olha Tá mordendo tudo Não é pra morder Coisinha Não morde Não morde Não morde, Luna Ah, o amor é lindo Quem nunca namorou na janela Não é mesmo? Eu não ligo pra esse peliquete É a muita sonhada Ela vem todo dia aqui Aí, tá caindo Vai cair, ó Ó Ó Vai cair Coxa é foca Fala pra ela, Luna Fala que você já caiu Tá caidinha de amor pelo Simba Você quebrou Olha o que você fez Solta Solta Olha o que você fez Você tragou aqui Cadê? Olha o que você fez Olha aqui Sua beliquete E o Simba nem aí pra você E você é toda beliquete Ó Meu Deus do céu Max Max Miliano Vamos tomar banho Max Miliano Vamos tomar banho Banho? Se tem uma coisa que o Max não quer fazer agora É tomar banho Por que que você não aparece? Ô menino, deixa de preguiça Escuta a Roberta É bom tomar banho Vamos tomar banho Vai Para de fingir de morto O que que a gente faz, hein? Quando a gente quer comer bolo E a priminha não dá bolo, hein? Poxa, tadinho do Lupe, gente Só um pedacinho não vai fazer tão mal É Vamos comer bolinho, né, filha? Vamos esperar Quem sabe ela dá um bolinho pra você Né, amor? Hã? Bom, eu tô aqui bonitinho Sentadinho Esperando Ó Me ajuda aí, Rina Esse menino é um doce Ele fica esperando Ele fica esperando Porque ele gosta muito De bolo de chocolate Mas quem é que não gosta? Não é, Lupe? Vou dar um pedaço aí, Pima Dá um pedacinho de bolo pra mim E tanto fez que conseguiu, né? Olha o Lupe aí Abocanhando o bolo Tá uma delícia esse bolo Tem mais um pedaço aí? Calma, calma Vamos com calma Você não pode comer tanto assim, não Tem mais um pedacinho aí? Pra mim? Hã? Enquanto uns esperam sentados pela comida O Badu vai logo agarrando o osso E ai de quem tentar tirar dele, viu? Bichinho é pequeno, mas ó É nervoso Galera Melhor você saírem aí de perto Sai, Nina É assim que a gente pega a serina amarela E aqui eu tô pegando gato Lá na casa da Elisabeth, o domingo É o dia oficial da faxina Mas quem não gosta muito disso São as cachorrinhas dela A Nikita e a Nina É só o barulho do aspirador Que a Nikita já se arma pro combate Ô minha amiga Cê nem tem tamanho pra isso Que tal deixar a Bete terminar o trabalho, hein? É mais rápido, né? Começou a bagunça na casa do Divaldo Ele gosta de beber água Ele não é pressão Ó A festa tá boa aí, Roti? É louco, véi Olha lá As penconas de laranja aí, ó E o cachorro não é bobo, né? Já fica embaixo Vai que cai alguma coisinha O Valete, mano Gosta de água É só ele mesmo Eita, que a festança começou cedo na casa do Carlos A Estelar tá daquele jeito Ligada no 220 É um tal de sobe no sofá Desce no sofá Joga brinquedo pra cima, ó Quer dizer, brinquedo não, né? Isso é um comedouro Ei, nada de reclamar Você sabe que tá errado Não pode brincar com essas coisas Tomar banho, vem Traz pra tomar banho Opa, opa Ah, é pra já, Neide Traz aqui, vamos tomar banho Julie Vem, vamos tomar banho Calma, Julie Você já passou da porta duas vezes Cadê você? Agora sim, tudo pronto Bolsinha postos E bora pro dia de beleza Pega a bolsinha pra não tomar banho Pega a bolsinha, vamos Melhor correr pra não perder o horário, pessoal Vamos tomar banho Vem, pega a bolsinha, vamos Quem fez essa bagunça? Hein, Maria Luna? Quem fez isso daqui? Eu quero saber quem foi que derrubou o negócio da avó Eita, parece que passou um furacão no seu banheiro, Dani Deixa a avó chegar e ver essa bagunça Foi você? Luna? Maria Luna? Maria Luna foi você? Ou foi o Pingo? O Pingo foi você ou foi a Maria Luna? Quem foi que fez isso? Quem foi? Eu não queria apontar o dedo pra ninguém, não Mas o Pingo saiu assim de fininho Aí tem Quem foi que quebrou? Foi você? Ou foi a Maria Luna? Dani, eu aposto minhas fichas no Pingo também, viu? Deixa a avó chegar, você vai ver Vixe, fomos enganados Você é muito cara de pau, Maria Luna Santa Santinha Linda Aqui Oi, Spaquizinho Spaque Vocês vão me passar o pano, Spaque, tá? Vai deixar não, é? Rapaz Eu até hoje não entendo por que a maioria dos cachorros não gosta de vassoura Aspirador de pó, rodo Spaquizinho, Spaquizinho Poxa, Spaque, a Simone já te deu tantos brinquedos É pra brincar com eles Vai brincar com o seu brinquedinho, tá? Spaquizinho E aí, Spaque? Olha, olha, menino Tem que obedecer Vê, pai Olha, ia brincar com o seu brinquedinho Esses bichos estão cada dia mais espertos mesmo Como te pedem? Bonitinho, com a mãozinha assim? Como que faz? Oi, Mari, eu tô aqui, tá? É, tô querendo comida também Tá bom? Fica a dica Fica assim, então vai rodar Só não pode ficar incomodando Tem que ser delicadinho, Cusco Ó, bonitinho, ó Isso, assim, isso Muito bem, garoto E se continuar assim, vai ganhar vários petiscos Mais? Mais? Olha pra mim Hoje tu extrapolou todos os limites, cê não acha? Hã? O que que eu faço contigo agora? Dalila, minha amiga Onde é que você se meteu? O que que eu faço contigo agora? Me diz Ih, Virginia A única opção nesse momento é um belo banho Sacou? Jogo você na água fria? Hein? Mas que isso Eu vou jogar na que boa, eu acho Porque como é que vai limpar agora? Calma Água fria também não, né? Não adianta você vir e puxar o saco Olha só Olha só Como é que você tá, Dalila Virou uma cachorrada bicolor Tem até um degradê de marrom Essa cara de safada aí Que quem como o que não quer nada Hein? Tu acha que tu não fez nada não, é? Meu Deus Ai, ai O que que eu faço? Eu não sei se filho dá mais trabalho do que você Já temos a ganhadora do prêmio Carência do ano, pessoal A menina é desesperada por um carinho E a Mari Luce não deixou passar batido Filmou e mandou pra gente o flagra E ela não cansa A menina adora pedir carinho pro papai Né, menina? Desse jeito o chamego vai a noite inteira Eita, que a cantoria tá rolando solta na casa da Maria Clara Eu diria até que ela e a Maria Mel estão dando a alma pela música Opa, acho que temos alguém aí precisando de um xarope, hein? É, a voz já tá daquele jeito, meio rouca Meu amor, que saudade Ah, minha amiga socorro Mas é pra já Agora Precisa tirar você e a bola, né, Emy? Quer ver só? Não Aí ela não sabe sair Pega a bola, poupinha, poupa Agora complicou de vez A bola ficou escondida Pega a bola, minha filha Eu não consigo, socorro, eu já tentei Ai, meu Deus, me ajuda Cadê o brinquedinho? Cindy? Vamos brincar? Vamos? Olha lá, ó Ó, ó, ó Bora, Cindy Vai que é tua Mas ei, calma Tem que trazer de volta Vamos brincar de novo Olha lá, ó Dá bolinha de neném de volta Dá bolinha, dá bolinha Isso mesmo, Anair Tem que ensinar pra ela como é que funciona a brincadeira Não, não, não Cansou, tadinha Sobe, bebê Nem descansa que você já vai logo buscar de novo Hoje é dia de beleza na casa da Francisca Olha pra ele Enorme E quem disse que o bichano reclama? Ó, ele aí quietinho Tá virando já, não sei Ela não deixava, não, fazer isso, não Mas a gente entende, né É que no começo assusta Mas, ó Depois que pega gosto pelas unhas feitas Hum, tem mais jeito, não Deixa eu pegar assim Ficar sentadinha Não deixava nem pegar no braço Ó, caralho Pegar até uma vontade aí, ó Explica pra elas Agora você é mocinha Nem reclama mais de cortar as garras Vocês só precisam tomar cuidado Pra não cortar demais A dieta começou cedo pro Spike Geralmente é na segunda-feira Mas a Herbete resolveu adiantar Porque o mocinho aí Tá comendo demais Então, pra fazer um agrado Ela resolveu liberar uma cenourinha O bom é que ela é cheia de vitamina A Só não come muito não, Spike Lembre-se Moderação é tudo É isso mesmo E por falar em cenoura Olha só quem apareceu O Vivinho O coelho da Emine de bobo Não tem nada, nada, nada Mas essa bicharada Tá muito fitness, hein Eu diria que a nutricionista Vai ficar orgulhosa De ver essa cena, viu Isso Filho, o que você quer que a mamãezinha faz você? O que você quer que a mamãezinha faz? O que você quer que a mamãezinha faz? Adivinha, Dedê Sem sombra de dúvidas É um carinho na barriga O que você quer que a mamãezinha faz? Eu amo O que é carinho? Quanto tem o Teodoro? Tem o que eu quero que a mamãezinha faz? O que é carinho? É um carinho, meu filho 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 Meu pai está arrancando o rato Ih, pegou o rabinho É disso que a gente falava aí Tem que tomar cuidado com as garrinhas da Nina na televisão Ela acertou Ela acertou Segurou o rabinho Funcionou, Nina Muito boa essa opção para distrair os bichinhos em casa Inclusive, eu já vou aderir Toda vez que o Marcelo chega em casa É uma alegria sem fim O sol fica tão feliz que nem consegue parar de tremer A hora que o Simba vai fazer xixi e pingue Não deixa O que é isso, pingue? Mas Vai lá, Simba, vai Vai Pingue, deixa o Simba fazer xixi, pingue Só quem tem irmão Sabe o que é não ter um sossego De paz Nem mesmo na hora de fazer xixi Fazer xixi, pingue Pingue O que será possível? Pingue, pingue Gente, ele não deixa o outro fazer xixi Tem que dar um jeito nisso, ô lindaura O coitadinho precisa de um pouco de espaço Deixa seu irmãozinho fazer xixi, vai, deixa Não tem jeito não Vai ter que separar os dois Pingue Aqui, ó Ó, mamãe Deixa ele fazer xixi Esses dois não tem jeito Tem que separar, viu Olha só Olha só a bagunça Ele não deixa o outro fazer xixi, ó Vem, vem, vem Levanta Levanta Peraí Chegou o momento da dancinha nos soltando os bichos Muito bem, garota Tá aprendendo direitinho com a rosa Vem, panda Vem, panda Vem, panda Vem, panda Vem, panda Agora só falta a caçominha aprender também, né? Só que pra isso ela precisa de uma ajudinha É, falta um pouco de altura pra essa cachorrinha Começou a guerra com a vassoura na casa da Isilda Ela até tenta barrer o quintal, mas quem diz que a xirra deixa? A cachorra fica maluquinha, só quer saber de pegar a bagunça e sair correndo Poxa, Isilda, poxa Por que que você tá querendo jogar meu brinquedo fora? Eu amo essa caixinha Brinquedo? Tem certeza? Hum, acho melhor a gente não contrariar, né? Eu faria o mesmo, viu, Isilda? Deixa a caixinha pra ele Não vai ter outro jeito mesmo Imagina você chegar em casa e encontrar o seu cachorro parado, assim, na cozinha Pela cena do crime, já sabemos o que aconteceu aí, né, Dani? E nem adianta passar despercebido, Toy A gente já viu que você aprontou O que precisa agora é saber o motivo de tamanha audácia O que que é isso aqui? O que que é isso, hein? Por causa de castigo, hein? Ai, ai, Toy Não acredito que você fez isso O que que você tá fazendo aí, Zoe? Essa teimosa Hoje a bicharada tá daquele jeito, hein? E pelo visto, a Zoe andou testando a paciência do Igor Ah, olha o golpe baixo Olha, olha lá, o que que ela faz pra não... O que que aconteceu? Isso é drama pra não ter que ir pro quintal O melhor de tudo é ela achar que vai funcionar Zoe Ih, Braille Acho que ela morreu, Braille A Zoe Acho que a Zoe morreu Mas é teimosa mesmo, né? Vai lá pra fora, Zoe Ah, mas é só alguém chegar perto que logo ela finge desmaio de novo O vídeo da Hannah e da Marie É a prova de que tamanho não é documento A pequena Pincher não se deixa abalar pelo porte da Pitbull Na verdade, é ela quem coloca a grandalhona pra correr Se eu fosse você, eu ficaria de olho, Adriano Essa briga vai longe A Maria Fiona adora assistir TV junto com a Evelyn Ai, a gatinha nem pisca, tenta até interagir com os amiguinhos Que momento Muito bem, minha amiga A gente agradece demais a preferência, viu? E bora, se você tem um animal e quer que ele apareça na tela da Record News Tá fácil, gente É só mandar o vídeo dele pra gente Grave com o celular na horizontal por pelo menos um minutinho Pra que o seu amigão apareça em tela cheia na TV E ó, não esquece não, já programa aí seu despertador É que domingo que vem tem mais Soltando os Bichos Aqui na Record News Tchau 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 Tchau